E aí pessoal, mais uma gameplay Mutation StarCraft 2 no mapa Part and Porcel, com a Zagara no level 85 No último vídeo eu havia jogado com o Honey Horner, então vocês viram que estava assim bem difícil Então vamos ver se a gente consegue melhorar o tempo com a Zagara Aqui também é a mesma coisa, simplesmente vai ter dificuldade de coletar mineral e gás Vai ficar subindo de 1 em 1, então cara, você só vai ter assim 25% de coleta, então é bem ruim Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar pegando um peão e ficar coletando os minerais que ficam assim ao longo do mapa E eles vão surgindo assim aleatoriamente E qual que é a grande desvantagem? Aqui no caso da Zagara, são tropas até que... tudo bem, ela faz uma quantidade enorme Mas eles morrem com muita facilidade Então, estourou aquele Spider Mine, nossa, mata metade das minhas tropas Então, eu acho que eu vou apanhar bastante nesse mapa Mas vamos ver, né? É, pra ver, cara, eu tenho uma vizinha chata aqui em cima Eu moro em apartamento Mas tem uma vizinha assim que anda com, acho que aqueles tamancos de madeira E o piso deles ainda é de madeira Então ficar fazendo uns barulhos infernal Nossa, mas dá vontade de... De meter um xingo, né? Mas isso aqui é complicado, gente É complicado Vizinho sem noção é complicado Mas voltando Aí esse cara, né, dando risada, né? Pois ele sabe assim da dificuldade Eu coloquei Esse mapa é uma merda Mas vamos lá Aí já fiz os negócios do Benelin Aí ele falando, né? Isso em um mapa teoricamente fácil, né? É, esse mapa até que é fácil Não é tão difícil, mas Você também tentar destruir o trem ao mesmo tempo Cara, não é uma coisa assim tão simples, né? Mas vamos ver Eu acho que... Acho que... Em média, acho que eu termino assim No modo normal Em uns 22, 23 minutos Eu termino esse mapa, né? Mas eu tô achando que a gente vai demorar um pouco mais Né? Porque a entrada de recursos assim demora muito Talvez eu nem faça a expansão, cara Eu vou mandar aqui o espião Mas, cara, eu tô com medo Assim que... Exploda um... Um Spider-Mine aí Aí é... Aí é dose, cara Eu vou colocar algumas pequenas... Estruturas aqui Eu tenho que fazer mais um hatchery também Mas, cara Ficar sem dinheiro é... É uma... É uma droga isso Olha, 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 olha Nossa, nossa Matou Matou Aí eu falei Puta Fê Mê 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 Né? Falei Malditos... Spider-Mines Minas A cara dando risada Filho da mãe Ahahahah Aí ele falou É... Eles mataram, né Ela Então... Zerg assim é muito vulnerável, gente É... É complicado No Honey Corner Eu até que tava conseguindo Porque Eu tinha aqueles Barra-Xivadores Que eles soltavam Mísseis Assim de distância Então eu conseguia me virar Olha, olha, olha Mano, isso aqui é complicado O que eu estou fazendo? Eu vou usar esses hidralisks Porque eles são meio que descartáveis Eles têm pouca vida Então vou usar esses hidralisks para avançar Senão vou acabar morrendo aqui Chega de Spider-Mine, mano, chega É até que a gente está conseguindo aqui, né? Alguém está atacando aí a base deles Vamos ajudar, né? Não, aí o problema é que o cara também não consegue Não se garante, meu Vai ter que ficar ajudando aqui Olha quanto de Spider-Mine, meu Caracas Ah, morri Morreu a Zagara De novo Meu filho, eu fico bravo com esse negócio Isso é uma ordem Então a Zagara morre com muita facilidade nesse mapa Aí eu estava até pensando Cara, será que eu jogo com o Artanis? Mas, nossa, eu acho que eu acabei desistindo Porque o Artanis também Morreu de novo É palhaçado esse aqui Olha só, velho, olha só Meu, eu não consigo avançar Olha As minas são aéreas, meu Olha que sacanagem, meu Morreu Nossa, é sério, eu estava assim Meu Eu não consigo avançar Eu falei, olha Desiste, isso aqui é impossível Eu falei, eu tentei antes, né Mas, olha só Olha só, olha só Ah, meu Caramba, meu E outra coisa, né Pode ter minas explosivas Mas uma vizinha acabou Não é pra ficar aparecendo toda hora Pra ficar ferrando todas as minhas tropas Nosso alíos estão em combate Mas, mais, mais Nós precisamos de mais minerais Eu vou tentar, né, fazer a expansão Mas eu tô achando que não vai ser assim Uma boa ideia, não Mas eu vou cumprir eles, eventualmente Marque minhas palavras Ainda eu não consigo fazer o hatcher aqui Vou tentar fazer aqui a expansão Vamos ver Quais são os seus comandos? O melhor vai ser Nosos drones estão sob ataca Este mundo vai ser É, tem uns bunker aqui Vamos destruir Chega de mina Chega de mina Eu vou voltar aqui Por aqui, pelo menos, não tem mina Assim, próximo a bases Eu acho que não tem as minas explosivas, né Aí eu vou deixar o robô destruir aqui Senão, cara, eu... Não vai dar certo Vai morrer Vai morrer Não, deixa eu destruir Olha, 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 olha Nossa Não, o cara também não tem tropa Só tem charrigan As vezes, assim, o companheiro, assim Faz uma diferença Mas com esse bosta aí Também não ajuda nada Olha, vocês viram aquela hora Que eu coloquei o peão pra vir, né Mas acho que o peão morreu no meio do caminho Então, nem pra fazer expansão Tá, tá, tá ajudando Nós precisamos mais minerais Oh, explodiu de novo Deve ter explodido aí no meio Oh, morreu de novo Caraca, meu Vem aqui de novo Caraca Vamos garantir a escolta aqui Se não vai dar certo Não vai dar certo É, morreu Cacete, meu Deve ter que ajudar, né, o robô lá Pra matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vindo ataque de novo Cacete, meu As minas explosivas aqui pra ajudar Eu vou soltar aqui o meu especial Pra tentar ajudar Se não, não vai dar certo Lançar um assalto no trem Meu, o que que tá fazendo A taxa, meu Tem que ajudar, gente Se não, depois pra você tentar matar sozinho Você vai apanhar feio Você não consegue Eu já tentei fazer isso uma vez Aê 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 Vamos tentar farmar aqui Ah, vem aqui um trenzinho aqui da alegria Mas é que não vai dar muito certo Não foi Nossa, tô sem trocas E não adianta você fazer expansão Que é merreca de dinheiro Que lida E o Oh Usou o especial Mas não faz efeito pra trem Falta pouco Falta pouco Vamos lá Vamos lá, gente Hidralisks Hidralisks Aê Que beleza Que beleza Vou farmar aqui um dinheirinho aqui De dinheirinho básico Mais minerais Nossos alíos estão em combate Não é suficiente minerais Nós requerimos mais minerais Olha os ataques vindo também Olha o fogo aqui tá vindo assim Uns ataques ferrados E outra coisa também Esses Spider Mine Não é só terrestre Ele ataca até aéreo Isso Isso eu achei meio sacanagem E fora que esse tempo também Um minuto em alguma coisa A gente tem que destruir Cara, eu tô achando que Indo pra cá vai ser tudo de ruim Olha as minas Olha as minas Acho que eu perdi minhas trocas Mas que se foda Deixa eu colocar aqui os detector Aí senão Não vai dar certo Nós precisamos mais minerais Não é suficiente minerais O que são suas comandos? Metamorfismo Opa, 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 opa Cara, é dinheiro assim indo pro lixo Cara, é literalmente falando Ih, morreu a Zagara Puta Ah não, não morreu Deixa eu soltar aqui o especial Será que eu solto? Oh, 17 Oh, a gente tava assim Quase 10 segundos pra Pra da game over, né Aí tive que soltar aqui o especial Da Zagara Antes que a gente morra Mas oh, oh, oh Oh, caramba Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Caraca Nossa, tá sozinho aqui Ah, hidralisks Oh, meu, caraca, meu É sério, essa game play Acho que é a game play Mas tô falando palavrão, né Meu, cadê a Kerrigan, mano Que Kerrigan tá fazendo? Meu, morri todas as minhas tropas Meu, tá vindo o Battlecruiser Nossa, meu Tá de brincadeira Meu, Battlecruiser agora? Ah, meu, tá de brincadeira Meu, porra Ai, tá esculachando, meu Ai, meu, é sério Sinceramente, esse mutation Tá, tá um cocô mesmo Eu tô Tô com muita raiva Cara, se bem que se eu for pra lá Vai, vai explodir Vai morrer todas as minhas trocas Ó, um minuto, assim Ah, viu? Morreu Cacete, meu Eu vou soltar aqui o especial Da Zavara A gente tá assim, não, sempre no limite Quase pra dar game over, mas a gente consegue, né E aí, só tá eu aqui E aí, só tá eu aqui O bestão lá Não tá fazendo porcaria nenhuma Só tá fazendo com aquela bosta de Kerrigan Que não tem tropa, né Our allies are not enough minerals We need more minerals Without question Our foe dares to attack our base They will regret this Without question Our forces have many enemies done Strike now We require more Not enough minerals We move Our allies are in combat Mass frenzy is ready I don't know Hybrid cell identified The Baleas is headed to it I don't know I don't know I don't know Eu tô tentando me virar com o que tem, né Mas Ah, caraca, mano Oh, esses sinais, assim Negócio vermelho É porque todas minhas tropas morreram Com Spider Mind, né É, tá morrendo aqui Todas minhas tropas aqui Ai, não tá chegando Não tá chegando tropa Evolução completa Nossos allies estão em combate Nossas forças estão sob ataca Requiremos mais minerals Nossas forças estão disponíveis Vou soltar aqui outro especial, né Da Zavara Oh, morreu É, mina explosiva, né Cacete, meu Não tem suficiente Bespin Nós precisamos mais minerals Ai, morreu de novo Não dá pra avançar, meu Cacete Ai, vou ter que ajudar lá Senão vai, vai dar game over Não tem suficiente Nossos allies estão em combate Tem alguns mapas em que o personagem, assim Alguns assim, dão certo Tem alguns que não dá certo Então Não são assim Todos os mutations Que você vai conseguir fazer Mesmo com Nossa, eu jogava assim Muito bem com a Zagara Mas acho que esse Mutations não foi feito pra ela Não tem mais resgatório Se não tem mais resgatório A gente tá, tá assim, apanhando pra fazer Não é, só tá eu Você precisa de mais minerais. Esse é o Kahneman, que eu vou fazer a batalha. Fechou a batalha com ele. O Mersk Endi está pronto. Nós conseguimos. Pelo menos a Kerrigan... Tá, eu não vou reclamar. Caramba. É, perdi minhas tropas. É, meu, não está fácil. Mas pelo menos a Kerrigan limpou a parte superior da base inimiga. Então, por conta disso, até que não está vindo os ataques aéreos. Então, menos mal. Aí eu coloquei. Eu odeio Spider-Mind. Nós precisamos de mais minerais. Certo. Certo. Eu acho que vai ser suicídio tentar atacar esse restinho, pois eu acho que durante o trajeto, acho que vou acabar perdendo minhas tropas. Algumas vai ser suicídio. Algumas получится de minerais? Oh, Spider-Mind. Oh, O Spider-Mind. Oh, Spider-Mind. Oh, Spider-Mind. Oh, Spider-Mind. O Valleus está no meio da linha, mantenha-se! Está vindo um ataque! Ah, meu! Ataque aéreo! Ataque o Cruiser! Cara, se eu voltar, eu vou perder todas as minhas trocas! Caramba, meu! O combate! Precisamos mais minerais! A vitória da Mobius está iminente! Move, move, move! Deixa eu soltar aqui Hidralisks! Ah, meu! É... Quero terminar logo esse mapa, já não estou aguentando mais. É um mapa chato, realmente quando não tem recurso... E ficar... Matando todas as tropas... Aí não dá certo! Está fodendo do... Dos dois lados, né? Tipo... Se você corre, o bicho pega! Aí se você fica, o bicho corre! Eu tenho o bicho, vamos matar! Eu vou atacar por aqui, né? Geralmente eu ia por trás, mas... Não vai dar muito certo! Não tem suficiente minerais! O MASS Frenzy está agora pronta! Nós precisamos mais minerais! Não tem suficiente minerais! Opa, mano! Opa, mano! Caramba! Não tem suficiente minerais! Eu vou falar que eu dificilmente usava esses minerais, né? Mas... Eu estou com tanta falta de tropa que eu estou recorrendo a esses minerais em ataque da Zagara! Nós precisamos mais minerais! Nós precisamos mais minerais! Nós precisamos mais minerais! Bem, você pode olhar isso! Nós temos alguns potos para o lançamento! Evaluate os diagnósticos pré-launch. Isso só vai levar um pouco! Nós precisamos mais minerais! Cadê a Kerrigan, né? O que você está fazendo, Kerrigan, hein? Evaluate! Não tem suficiente, Vespine! Nós precisamos mais minerais! O infestido é agora disponível! Não tem suficiente minerais! As forças do MASS Frenzy estão prontas! Seguem. Eu vou se transformar com o ataque do sangue! O Zegura. O Zegura. O Zegura. Não são enough minerais. O Zegura. de novo o caramba não há de novo nossa morreu de novo caramba é só agora né o filho da mãe soltou esses ultralisks beleza bom pelo menos destruir pelo menos uns 99 por cento né da base inimiga e agora eu é o último chefão vamos lá termina logo esse mapa já não aguento mais o bota para atacar meu caramba o o O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.